é moçada bruta mais um ano se passou né pessoal hoje é dia 30 de dezembro dia 30 de dezembro última caçada do ano eu achei que não ia caçar mais esse ano mas por fim acabou que eu vim passar eu vou passar o ano novo aqui na casa do Bodão e nós veio ontem já veio ontem para nós dar uma caçadinha hoje então acompanha aí moçada agradecer mais uma vez aí a toda a galera aí que sempre está acompanhando comentando né agradecer de coração mesmo aí e pedir também quem não é inscrito no canal galera se escreva aí deixa o joinha para fortalecer aí deixa o comentário que vamos ver que 2022 aí a gente consegue interagir mais aí beleza forte abraço a todos aí espia a solta dos cachorros que coisa mais linda olha aí para vocês verem é moçada dia 30 de dezembro menino dia 30 de dezembro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e bora nós acompanha aí o tropeiro dia 31 de dezembro última caçada de 2021 vamos que vamos e aí 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 já e aí pô você viu e aí e aí e aí Vem para a beira do Rio! Fala! É o grande hein! O peixe está chegando! Está chegando! Fala! hen! É o grande em! Foi o peixe que atirou! É o grande em! É grande, é grande É grande né? Grande, eu tirei nem no cão não Eu tirei nem no capim andando É melhor viu bode Ali é água Flavinho, é tudo água Ô Bodão, ele vai sentir das mangueiras Bodão, do doutor Sebastião, beirada do rio Ele vai pular na água e atravessar a primeira lagoa Vai meu, vai meu, vai meu Falei Bodão, tinha um rato de tachasso grande dentro da roça O navio que achou ele acuou Não tinha jeito de dar um tipo de perfeito, o mar está atampando ele Ô Acuou lá na ilha Fábio É que eu estou chegando, entendeu bão? Aí é água, não dá para atravessar não né? Não Fábio, ali é lagoa, tudo Fala, se apertar ali, vai ter que entrar na água Fábio Porque se não ele vai mexer por aqui, cachorro demais Ô peixe Vá olhando aí no GPS Já está dentro da água Já está dentro da água Aqui é um bicão de água Está dentro da água, mas está acuado Só vai ter que ir lá Fábio Vamos ter que ir lá, senão ele vai matar cachorro demais Dentro da água E é sujo Sentiu com a sua quadra Ele vai embora lá para Cana pelo jeito Espera aí, deixa eu Deixa eu ver peixe, se está acuado ou não Acuou, acuou de novo Está acuado Presta, vai a cifra Tenta ali ó É É É Tenta ali ó Tenta ali ó Tenta ali ó Cá, vamos lá CSS É moçada, é um lugar brabo, eu não posso, não tem nem como correr aqui né, isso sim A gente vai estar por trás, por aí é mais triste Como é que é o negócio, rodão? Por aí é mais triste, por aí é mais triste A gente tá aí lá na fazenda, mano A gente tá aí na fazenda, tá ali embaixo aqui, ó Vai lá na casa A gente tá correndo, tá correndo A gente tá correndo, a gente tá correndo Nós tamo chegando, rodão, nós tamo chegando Esse aí tem erro, o galão é pra mim, pode cercar lá Vou cair, parede, vou cercar aí Pode cercar, se ele esperar, nós chegamos aqui Positivo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Nossa, galera do céu nossa, minha perna já deu uma fisgada Ô peixe Aqui tá atolando Minha perna já deu uma fisgada Ô Deus Nossa Tchau, tchau, tchau Nossa Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Minha perna entortou ali, véi. É uma desgrama grande. Grande, grande. Nossa, minha perna deu uma saída. Vamos amassar aqui. Vamos até lá embaixo, é só espera aí. Bodão, o trator não entra aqui não, Bodão. Aqui é a tola do mar da conta. Olha, eu acho que pela cana, eu não sei dizer, mas eu acho que pela cana deve estar mais perto, não sei. Não, tá não, tá longe. Ah, tá longe, o poe falou que tá longe. Aí, galera, já morreu um catigudo, dia 30 de dezembro. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho, galera. O tamanho disso. Baixa aí, França. Pé dele, pra turma ver, ó. Olha, derbal. Olha, galera, o tamanho, ó. Do lado daqui, derbal, da frente do porco. O tamanho do porco, galera. Agora, nós vai abandonar isso aqui, porque quem tira daqui brejo de um lado e outro, vocês viram vindo aí? Olha. Isso aí, galera, nós vai tirar os cachorros aqui pra ver o que nós vai fazer. Beleza? É, moçada, olha pra vocês verem. Olha o tamanho dessa... Capeta aí, ó. Catingudo. Olha lá, ó. Já demos uma empinada aqui, eu não tava filmando. Mas eu amo pra frente, vamos pra frente, ver se nós rompemos. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha o teu aqui, viu, Fábio? É, então, tá vendo ele aí, ó. Certo. Ó. 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 É, moçada, aí, ó. Tá na sessão de selfie, aqui, ó. Tamanho desse porco. Tá se focar nele, velho. Ó, ó. Ó, é, moçada. Ó, é, o tamanho desse porco. Ó, é, moçada. Ó, é, que tamanho de porco. Ó, macho, fica do lado aí, pra tu manter uma referência. Ó, isso, galera. Isso é que o bode é meio fordinho, ó, homem. É, moçada. Vai pra vocês ver. Mostra o detalhe aqui, macho. Se esse tranqüe tem resistência ou não, que ela foi pego pro laço. Ó, ó, esse porco foi pego no laço, ele deve ter... Sei lá o que que ele prontou, que sortou e... Foi embora. Ficou meio aleijado, mas... É, moçada. Tá vivo até hoje, né? Vocês vão ver com a ação bruta da cadelada. Em cima desse desgramento aí. Isso aí, moçada. Vamos fechar o ano, né, macho? Vai fazer o que, né? Mais um controle bem sucedido aí. E que venha dois mil e dois. Vinte e dois? Vinte e dois, né? Vinte e dois. Falando de fazer anarquia de novo. Tô até desorientado, a cabeça tá assim, doendo pra caralho. Mas é isso aí, moçada. Tudo de bom pra você. Feliz ano novo pra todos. E vamos que vamos.